Saca só o tamanho do nome dessa igreja. Igreja do Sangue em honra a todos os santos representantes na terra russa. Música Certamente a história da família Romanov é uma das histórias mais clássicas e mais conhecidas de toda a russa. Quem são os Czares? Na verdade os Czares são os líderes, né? Na Alemanha são os Kaisers, na Itália são os César e aqui são os Czares. Então são os reis, os líderes aqui da Rússia. Quando chegou nesse trono, Nicolau II, ele não era muito bem visto pelo povo. Teve a questão de uma guerra contra o Japão que a Rússia perdeu, que ainda piorou mais as situações, as condições do povo não estavam bem. Então alguns partidos liderados pela classe operária começaram a reivindicar seus valores, criaram um partido político. E aí vem toda a história da Revolução Russa que transformou o país de um império, depois no final na União Soviética. Quando os bolcheviques tomaram o poder, eles isolaram a família inteira desse Czar aqui em Ekaterimburgo, numa casa, dizendo que era pra proteção deles, porque o povo estava revoltado, que poderiam tentar assassiná-los. Então o Exército Vermelho tentou, trouxe, deixou eles aqui fechados numa casa. Eles foram a última família imperial, o último Czar que existiu na Rússia. Com a queda do império, com o domínio da Rússia pelos bolcheviques, o Exército Vermelho assassinou a família toda, incluindo o possível herdeiro do trono, que era o Alexis, filho de Nicolau II. A família era, eram três filhas, mais um filho, a mulher e o Czar. E eles viraram ídolos, eles viraram símbolos, mártires. Então, quando o Nicolau II e a família foram exilados, que foram transferidos de São Petersburgo, primeiro pra uma casa de campo e depois pra Ekaterimburgo, aqui nesse local havia uma casa. E eles ficaram nessa casa durante três meses, até que o Exército Vermelho invadiu durante uma noite, levou eles pro subsolo da casa, pro porão, e assassinou todo mundo, todos os membros, inclusive os criados e os outros empregados da casa. Realmente algo extremamente brutal e muito, muito sangue derramado. Pros russos, pelo menos com os que eu conversei aqui em Ekaterimburgo, isso aí eles idolatram um pouco a família do Nicolau. A igreja, na verdade, ela foi construída recentemente, ela deve ser no final dos anos 90. Durante o período da União Soviética, muita coisa foi destruída, tudo que era de igrejas, tudo isso foi destruído e até hoje existe uma política que o governo cede as terras pra alguém, se alguém conseguir provar que naquele lugar existiu uma igreja no passado, então eles, o governo cede, dá de graça as terras pra que seja construída uma nova igreja. Nesse caso não, nesse caso aqui era realmente a casa deles e eles fizeram essa igreja em homenagem aos Romanovs. Eu fui expulso da Catedral dos Romanovs. Olha, a situação é a seguinte, eu entrei lá, bem na boa, não vi plaquinha ele proibindo tirar foto, aí vi uma senhora, eu tava com a câmera na mão, perguntei pra senhora, ela não falava meu idioma, eu apontei pra câmera, perguntei assim, ela falou sim, sem problemas, não há problema nenhum. Aí eu comecei a fazer umas fotinhos e tal, daí eu comecei a gravar, daí de repente alguém tocou no meu ombro e era um segurança. Daí ele fez assim como um, não sei o que, não sei o que, e começou a meio que me dizer pra ir direção à porta. Daí eu entendi isso como uma expulsão, que ele não me queria que ficasse lá dentro. Ai, meu Deus do céu. Faz parte, mas pelo menos eu gravei os vídeos e vocês acabaram de ver que beleza é essa Catedral Pormittor, realmente belíssima, foi a primeira Catedral Ortodoxa que eu gravei dentro com mais tranquilidade, porque até aquele momento eu achava que eu podia gravar. Ai, que Catedral mais bonita. E cheio de significados ainda, hein. Sigamos. Nesse lugar que nós estamos aqui, que deve dar uns 15 quilômetros do centro de Catedralimburgo, os corpos da família Romanov foram enterrados. Eles tentaram esconder os corpos pra que ninguém descobrisse o que realmente tinha acontecido com eles. O que acontece é que muito tempo depois, eles foram descobertos. Então, há pouco tempo atrás, deve ser aí dos anos 2000, mais ou menos, esse monastério foi criado com a intenção de homenagear esses mártires que hoje foram canonizados já pela Igreja Ortodoxa, que é um lugar de paz, de tranquilidade, em homenagem a essas pessoas de grande importância aí na história russa. Dentro do complexo existem várias igrejas e a principal delas é essa aqui, que é a igreja de São Nicolás, são 17 domos, e os 17 domos coincidem com o 17 de julho, que foi o dia da execução da família. É interessante ver que toda a estrutura dela é feita de madeira, mas não foi usado um prego sequer pra construção desses edifícios. Aqui atrás estão o lugar onde os monges vivem, não dá pros turistas acessarem ali, e o lugar é extremamente pacífico, tranquilo, um lugar assim pra tu vir respirar ar puro, mas também cheio de significado, cheio de histórias. Diz a história que as princesas, elas usavam uns corsetes de joias preciosas, que eram feitos com joias, mas de proteção, como se fossem coletes a prova de bala, usavam por baixo dos vestidos, mas feitos com ouro e peças preciosas. E os assassinos, no momento em que começaram a atirar na família, eles tiveram que atirar muito e eles não entendiam o que acontecia, porque as balas não atravessavam, e depois nos corpos eles foram ver que elas usavam esse tipo de colete de joias preciosas, e realmente alguns deles, pra poderem serem mortos, precisaram ser, usaram a baioneta, a ponta daquela lança que vai na espingarda, pra perfurar os corpos, e conseguir finalizar realmente a família. O que acontece é que quando os soldados do Exército Vermelho tentaram esconder os corpos, eles esconderam um lugar, e depois se arrependeram, porque era um lugar muito, vamos dizer assim, tinha uma vila perto, e as pessoas podiam descobrir com facilidade. Então eles foram lá, desenterraram, e trouxeram pra um lugar que deve estar aqui a uns 2km do monastério, aqui já não tem nenhuma infraestrutura realmente de monastério, com capelas, nada, só tem um pequeno memorial, mas é o real lugar onde os corpos foram encontrados. Então esse sign dizem que essa terra contém os restos do empregos de Nicolás II, nascido em 1878, a empressa Alexandra, nascido em 1872, seus filhos, Olga, Tatiana e Agostesia. Este lugar é o lugar onde os restos da família e seus servos foram executados no 17 de juli 2018, em Patronberg, foram mortos, e foram descobridos em 1978, por Abdoni e Kotschorov, e foram tomados aqui em 1991 para um testo de DNA, com o suporte do governador Rossi, e foram reburidos em São Petersburgo em 1998, com o suporte do presidente Yeltsin. Os oficiais do lado vermelho faziam um relatório do que eles tinham feito, e eles não tinham colocado no relatório que eles tinham mudado os corpos de lugar, por isso que ficou muito difícil de encontrarem depois. Aqui na verdade era uma estrada, ainda dá para ver um pouquinho aqui, e eles simplesmente mudaram os corpos e colocaram do lado da estrada mesmo, sem se preocupar muito, e dá para ver que nesse caso aqui passa bem o meio da estrada mesmo. Nessa cova aqui estavam todos os membros, exceto o príncipe Alexis e uma das filhas, mas estava o Nicolau II, a Imperatriz Alessandra e as demais filhas. Então nota-se que aqui está o que foi descoberto agora mais recentemente, em 2007, 2009, onde foram encontrados os corpos do príncipe Alexis e da filha que faltava, que era o que eles tinham a esperança de que onde tinham ido parar esses corpos, que eles não encontravam mais nenhuma referência, nenhum osso desses dois membros da família. Então demorou muito tempo até eles encontrarem, mas estava aqui do lado, mas imagina procurar aqui, se é uma agulha num palheiro. A igreja ortodoxa não reconhece os esqueletos, inclusive eles foram canonizados em 2000, 2000 e pouco, antes mesmo de os dois corpos que faltavam serem encontrados, então tem uma polêmica aí que uns dizem que como eles podiam ser canonizados, se realmente não tinham os corpos, mas a igreja diz que o DNA e as provas físicas não importam. Inclusive a própria canonização na igreja ortodoxa é um pouco polêmica pelo fato de que eles simplesmente morreram de uma forma muito cruel, de uma forma muito dramática, sofrendo muito na morte, mas isso, alguns questionam, só por causa disso, eles devem ser chamados de santos, eles devem ser santos, então existem aí pessoas que são a favor e contra, tanto que a igreja católica, a igreja ortodoxa tem muitos santos, por causa desse tipo de canonização. Eu espero que esse vídeo dos Roma novos tenha sido bem proveitoso para vocês, eu aprendi muito com essa vinda para Ekaterinpul, espero que tenha conseguido passar um pouquinho para vocês. Realmente, o tema da história da Rússia é bem complicado, tem muitos detalhes e esse não é um canal de história, se ficou faltando alguma coisa aí, pergunta que eu tento responder, se eu não souber, eu peço para que alguém me ajude ou indico um canal que saiba, o objetivo também não é ficar fazendo resumo de vestibular aqui, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Seria isso, sigam comigo aí na Transsiberiana, daqui nós vamos para Novosibirsk, mais uma perna do Transsiberiano, é a última cidade da Europa, como vocês viram no Obelisco, seria isso. Não se esqueçam das redes sociais, Facebook e Instagram, e como sempre, um abraço para o Marco Atlântico. Vamos viajar fora do trem. Acabei de ver que a gente já cruzou o quilômetro 2102 dessa jornada, isso significa que oficialmente a gente entrou na Citéria.